Eu não sei onde você se esconde Tudo que eu quero é te encontrar O teu sorriso é combustível E eu preciso pra poder respirar Depois que vocês foram Minha vida ficou tão vazia Olho pra frente e tento ver nós dois Mas por agora eu não sei onde você foi Tudo que eu quero é poder ver esse sorriso Que deixa tudo tão bonito Vem que eu quero te amar Tudo que eu quero é poder ver esse sorriso Que deixa tudo tão bonito Vem que eu quero te amar Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu não sei onde você se esconde Tudo que eu quero é te encontrar O teu sorriso é o combustível Que eu preciso pra poder respirar Depois que você foi Minha vida ficou tão vazia Olho pra frente e tento ver nós dois Mas por agora eu não sei onde você foi Tudo que eu quero é poder ver esse sorriso Que deixa tudo tão bonito Vem que eu quero te amar Tudo que eu quero é poder ver esse sorriso Que deixa tudo tão bonito Vem que eu quero te amar Onde você está? Tudo que eu quero é poder ver esse sorriso Te deixa tudo tão bonito Vem que eu quero te amar Eu preciso te encontrar Vem que eu quero te amar Vem que eu quero te amar